Como já é conhecido e sabemos que existem limitações Pelas quais as mulheres às vezes podem não produzir embriões normais Por mais que tenha 10 óvulos, 15 óvulos Ela pode fazer um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo E não conseguir embriões normais Aí ela estaria tentando, transferindo esses embriões Sem chances de gravidez Aí é onde se planeja a estratégia de tratamento A estratégia de tratamento é o que você precisa discutir com o teu médico E de que depende essa estratégia de tratamento? A estratégia depende de três coisas principalmente Isso é uma divisão que eu faço para que vocês entendam Como vamos planejar seu tratamento O primeiro, a idade Dependendo da tua idade E é aqui onde vai, espero mais tempo para procurar ajuda ou menos tempo Quanto mais rápido você procure ajuda, mais fácil você vai chegar numa gravidez Então, para planejar a estratégia O fator mais importante é a idade Por que a idade? Porque quanto mais nova eu sou Mais rápido, possivelmente eu vou conseguir aqueles embriões Que me dão chance de gravidez Se eu passo dos 40 Já esse embrião que me dá chance de gravidez Ele fica muito mais difícil de conseguir E aí o esforço será diferente O segundo ponto para definir a estratégia Complexidade A complexidade do caso Imagina que nós temos uma mínima quantidade de espermatozoides Tem endometriose O útero tem várias alterações Temos vários pontos que podem diminuir a chance de gravidez E é aí onde a estratégia vai dizer Olha, precisamos cuidar de teu útero durante 3 a 6 meses Logo vamos fazer uma fertilização in vitro Vamos selecionar os embriões Pensamos fazer uma segunda captação Essa estratégia é muito importante você discutir desde o começo Por quê? Porque se vocês vão focados em que Olha, meu caso é um caso igual a qualquer um É fácil, eu farei uma FIV Apenas chego na clínica Faço uma fertilização in vitro Mês que vem eu estou grávida Muitas vezes não é isto como sucede Não é dessa maneira como sucede E é aí onde você precisa Sentar com teu médico E planejar a melhor estratégia Personalizada para teu caso E saber Doutor, quanto isto demora? Quantas captações eu preciso fazer? Será que eu preciso avaliar a cavidade do meu útero? Será que eu preciso fazer alguma coisa diferente? Quanto tempo vai levar isto? Por quê? Porque o desgaste de quanto tentar Às vezes parece muito maior Se nós não sabemos o que vai acontecer Quando nós já contamos Já sabemos o que vai acontecer Já estamos preparados para isto É muito mais fácil Você fazer esse caminho De uma maneira mais tranquila Já conhecendo, sabendo tudo Dessa maneira você tem muito maiores chances De conseguir percorrer o caminho Sem grande desgaste E chegar ao final com tua gravidez O que mais utilizamos para planejar o melhor tratamento Para focar na melhor estratégia? Avaliar também Primeiro falamos a idade A complexidade do caso E agora a reserva ovariana da paciente Por que reserva ovariana? Porque a reserva ovariana é a que vai me dizer Olha, eu tenho 33 anos Uma reserva ovariana de 0,1 Qual é a minha expectativa de conseguir óvulos? E é aí onde a estratégia vai dizer Por exemplo Você tem uma reserva ovariana de 0,1 Provavelmente nós conseguiremos entre 1 e 3 óvulos Por cada captação E isto vai me dar uma chance X De conseguir embriões bons Cada óvulo fertiliza Pode evoluir Pode não evoluir Então tudo isto tem que ser ponderado E tem que ser parte do planejamento Se nós temos um hormônio antimulianiano de 0,1 Ou seja, muito baixo Com expectativa de 1 a 3 óvulos no máximo Em média E tenho 39 anos A estratégia é uma Se eu tenho 29 anos A estratégia é outra E o que significa? Vamos chegar muito mais fácil Por mais que eu tenha 1, 2, 3 óvulos Na quantidade de embriões Ou no embrião Que vai me dar um bebê Vamos chegar muito mais rápido Quando temos 29 anos Do que quando temos 35 Ou quando temos 40, 42, 43 Então a estratégia para uma mulher de 41 anos Com uma baixíssima reserva ovariana Provavelmente no mínimo serão 3 captações Ai doutor, mas 3 captações é muito? Tudo bem, a gente entende que pode ser muito Mas nós precisamos saber Qual é a expectativa real de conseguir embriões Será que não podemos optar por um tratamento com maior eficiência? E um tratamento com maior eficiência Seria talvez utilizar óvulos doados Mas tudo isto deve ser discutido com o médico Estratégia então De que depende da idade Da complexidade do caso Ou seja, os fatores que estão envolvidos E da reserva ovariana da paciente Vai fazer com que a gente faça mais Ou menos esforço Para chegar ao nosso objetivo Que é ter embriões de ótima qualidade Que tenham um bom potencial De me dar dessa maneira um bebê Ou seja, o que atende? Que tenham um VIP